Música Obrigado por terem vindo, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Ah, eles jogam vôlei, por que a música do Ayrton Senna? A gente conhece só a do Ayrton, não conhece a do vôlei. Parabéns pelo vice-campeonato mundial, parabéns pra vocês. Ainda estão com raiva dos poloneses ou tá tudo de boa? De boa nunca vai ficar, né? É? Estão planejando a vingança? Tá, com certeza. Quando vem a vingança? Pesquisar em 2016 na Olimpíada. Eu vou ficar... Ficou dois anos. Eu vou ficar dois anos. Vocês iam tocar Ayrton Senna de novo, é isso? Comemoração. Não sei da vitória. Vocês estão com sangue nos olhos mesmo? Tem que ter, né? É um time sempre complicado pra jogar. Qual que é a sensação de, pela primeira vez, você entrevistar caras maiores que você? No intelecto, muita gente maior já veio, lógico. Mas na altura? Você nunca vai saber isso porque, por exemplo, não existe ninguém mais gordo que você. Então, você nunca vai saber disso. Agora, o Brasil... Peguei a lista aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, hein? O Brasil já ganha campeonato mundial desde... Ganhou? Ganhou. 2002, ganhou. 2006, 2010. Aí a Liga Mundial foi o quê? 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010. Vocês não acham que um monte de gente ficou feliz da vida que a Polônia ganhou do Brasil agora? Porque o Brasil está ganhando todo mundo todo esse tempo. Já vem tempo que eles vão querendo tirar a gente de lá. Vão fazendo de tudo pra que a gente não chegue na final, pelo menos. E a gente, pelo menos, nesses últimos anos, tem conseguido chegar sempre no pódio e trazer pelo menos uma medalha. Vocês sentem que o pessoal tem inveja do time do Brasil? Eu acho que tem mais raiva do que inveja, assim. Eu acho que, pelo menos, os jogadores, assim, quando jogam contra a gente, alguns jogadores, eles demonstram essa raiva, assim, mesmo, às vezes. Então, a gente fica meio... Pô, é só... É uma partida, mas acho que a rivalidade dentro de quadra sempre vai estar bem alta. Ora, a Polônia estava jogando em casa. E vôlei na Polônia é igual o futebol aqui. Praticamente. Com a diferença que jamais eles perderiam de 7 a 1 pra Alemanha. Mas... A torcida estava inflamada contra vocês? Vocês sentiam isso? Com certeza. Nos dois jogos, né? No primeiro teve uma fase classificatória que jogamos contra eles e perdemos de 3 a 2, que o ginásio estava lotado. E, afinal, tinham, não sei, 15 mil pessoas, 12 mil pessoas dentro e mais 20, 30 do lado de fora, assistindo o hotelão. Então, o vôleibol lá é literalmente como se fosse o futebol aqui no Brasil. É uma paixão. É até as 3, 4 horas da manhã cantando e vibrando na rua. É bonito de ver. Tem camista na porta do ginásio? Tem, na porta do hotel. Eles ficam pedindo pé de uniforme, pé de tênis, pé de tudo, sem autógrafo. É igual brasileiro mesmo. Tô pedindo esmola aí. Me dá aí. Me dá alguma coisa aí pra mim. Tem isso aí. Mas é bem legal. Eles respeitam bastante. A gente passa na rua assim... Ah, então não é igual brasileiro. Eles respeitam bastante. Então não é. Eles são bem tranquilos mesmo. São torcedores bem fanáticos, mas eles respeitam bastante os adversários, assim, e fazem um espetáculo à parte. Agora, a torcida, vocês não entendem polonês. Vocês não são multilinguas igual eu. Um palavrão. Vocês não são estudados de língua igual eu sou. Fala algumas... Quantas, vocês falam quantas línguas? Ah, o meu é português, é. Ok, ok. Eu não falo inglês com vocês porque vocês não estão preparados para... Conversar com mim, mas... É mentira. Ele não fala porra nenhuma. Isso é ensaiado. De qualquer forma, vocês não entendiam o que a torcida polonesa tava falando pra vocês, mas entendiam que era contra vocês. Vocês desconfiam do que estavam xingando vocês? Nem ideia. Nem ideia. A única coisa que a gente aprendeu foi obrigado, brindar, são coisas bem simples assim. O resto era muito complicado. Tá bom. Vamos ver um pedacinho da final? Imagina os poloneses. Os caras estavam 40 anos na fila sem ganhar um título e ganha em cima da potência que é o Brasil em casa. Pois é. O mais engraçado acho que eram os jogos da classificatória que eram contra os times que, em tese, eram um pouco mais fracos. Eles torciam todos os jogos contra a gente. Eu acho que eles torciam mais a favor dos outros times do que... Tava com raiva de volta. É, eu acho que... Tava com raiva que a gente chegasse na final. Talvez tinha um medo, algum pé atrás que a gente pudesse fazer algo a mais, que a gente esperava ter feito também, mas não aconteceu. Então, eles torciam muito contra a gente. Deixa eles, em 2016, deixa eles. E eles viraram, né? Foi de virada. Foi, foi de virada. Primeiro set a gente ganhou bem tranquilo. Até passou na cabeça assim, pô, será que vai ser tranquilo desse jeito? Mas depois... Mas teve algum problema? Foi o jogo mesmo? O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que eles mudaram... Eles começaram o jogo, eu acho que, enfrentando bastante bloqueio, e a gente começou a travar bastante eles. E eles começaram a ficar perdidos. Eles mudaram no segundo set o jeito de jogar, começaram a tocar um pouco mais de bola, errar um pouco menos. Eu acho que aí foi o momento que eles começaram a entrar um pouco no jogo. O Bernardinho ficou puto, né? Sempre fica. Sempre fica, né? Sempre ganhando, perdendo... Mas desse jeito aqui... Sempre tem alguma coisa que ele não tá gostando. Mas desse jeito aqui... Mas eu entendi que o maior inimigo do voleibol brasileiro estava lá. É... É um repórter? Quem é esse cara? Eu também não sei quem é. É internacional o que ele falou? É, ele falou que o maior inimigo do voleibol brasileiro estava lá. Eu acho que é o italiano, que é o repórter, que é... Que ele não gosta muito, que ele já tem até uma birra, tem tempo já. Então, isso já vem de longas datas. Talvez até da época que eles se confrontavam quando jogavam contra o outro. A Itália tem birra do... Tem, tem. Na década de 90, principalmente, eles ganharam tudo igual o Brasil fez na década de 2000. Aham. Uau, o Bernardinho nervoso! É, isso aí. De leve. Bernardinho, queremos você aqui, hein? Vamos calmar, você tem que ficar tranquilo. Agora, tem uma novidade nos campeonatos, que é o Video Challenge. Você acha que isso melhorou, piorou? É só frescura? Para a gente, só piorou. Porque toda vez que a gente pediu, praticamente, um campeonato, nós estávamos errados, né? Porque a gente achava que estava certo. Não, não pegou. Não, foi dentro. Não, foi rede. Então, a gente até estava discutindo entre a gente, que para a gente não ajudou muito, não. Mas para as equipes, igual a Polônia, o último jogo da classificatória contra eles, acabou num Video Challenge, onde pegou no bloqueio do nosso, o juiz tinha dado fora, voltou e acabou dando a vitória para eles. A gente tem um trecho aqui. Não, não foi isso aí. Agora, mudou alguma regra no vôlei? Está valendo jogar... Como que eu falo? Golpe novo? Golpe novo, não. Jogada nova? Jornada nas estrelas, como que eu chamo? Um saque? Um saque? Uma jogada do vôlei. É, praticamente. Um fundamento. Estou chamando... Está valendo enterrada já no vôlei? As vezes fazem essas perguntas. É, ele tem uma posição que muitas vezes ele ataca como se fosse uma enterrada. Como está a vida de um jogador de vôlei profissional no Brasil? Ah, muito complicado. Há uns dois, três anos atrás, deu uma boa... Tinha dado uma boa crescida, tinha dado uma evoluída bem boa. Só que esses dois últimos anos, principalmente, muitos patrocinadores saíram. Muito por causa da Copa do Mundo também, onde o investimento no esporte foi praticamente todo para o futebol. Então, muitas empresas decidiram investir 100% no futebol, porque, querendo ou não, é a grande paixão do brasileiro. É onde estavam todas as câmeras, toda a imprensa voltada. E os outros esportes acabaram ficando um pouco de lado. E agora, com esse ciclo olímpico de dois anos, a gente espera que os patrocinadores voltem, né? Para dar uma alavancada aí no esporte, porque precisa. Com certeza, com certeza. Aliás, o Brasil, na próxima Olimpíada, no vôlei, acho que a equipe de vôlei masculina e feminina é uma das que mais tem chance de ganhar medalha, não? É, tanto no indoor quanto na praia também. Você sempre quis jogar vôlei? Não, cara. O vôlei, eu acho que foi o meu último esporte. Eu joguei futebol há seis anos, aí eu joguei handball, fiz natação, basquete, fiz até xadrez um pouquinho. Acho que eu sou meio operativo, então eu tinha que gastar um pouquinho da minha energia. Daí eu parei no vôlei e tô até hoje, mas é o que eu amo. E você? Eu joguei por obrigação, mais ou menos. Quem te obrigou a jogar vôlei? A bolsa de estudos do colégio, porque senão eu ia perder a bolsa de estudos e meus pais não tinham condições de pagar. Eu jogava basquete, o patrocinador do basquete saiu e o diretor chegou pra mim. Ou tu faz algum esporte ou você tá fora. E os caras... Ah, é grande, é meio descoordenado, vai jogar vôlei. É, manda esse ginguelo jogar vôlei ou basquete aí, porque só serve pra isso. Você não tentou sua carreira também no vôlei? Não, eu aguento... A vida inteira aguentei. Você joga basquete? Joga vôlei? Porque eu era grande e ginguelo, descoordenado. Ele fez curso de clown, palhaço. Eu não fiz, eu não fiz, gente. Mas com o Fernando eu não fiz isso. Ele nunca praticou isso. Ele tem o sonho olímpico de ser atirador só. Mas... É um palhaço da vida. Acabou. Olha, uma coisa que sempre me intrigou no vôlei são os sinais. Eu acho que os dois esportes que tem sinais mais intrigantes são beisebol e vôlei. O que vocês falam naqueles sinais? O que tanto vocês passam ali? Marcação de bloqueio, marcação de ataque... São várias coisas que a gente, às vezes, no jogo não dá pra ficar falando. Aqui no Brasil, principalmente, que você falar, o adversário vai saber. Pra marcar alguma jogada, vamos fazer o bloqueio pra teu lugar, vamos sacar pra teu lugar, coisas desse tipo. Já aconteceu de você dar um sinal e outra pessoa entender errado? Já, principalmente com ele. Por quê? Porque ele, cara, começa a viajar no meio do jogo, começa a olhar e eu marco alguma coisa e não acontece. Aí eu pergunto pra ele, cara, onde é que tu tava? Ah, não prestei atenção. Aí acaba tudo caindo nas minhas costas, porque a culpa é minha, porque quem tá marcando a jogada sou eu. Aí eu reclamo com ele, mas ele, cara... Você não é imperativo, você tem DDA. É, ele fica me zoando que eu tenho DDA. Às vezes acontece, às vezes eu fico meio viajando em algumas coisas assim e não vejo ele marcando. Já aconteceu de você estar viajando e pum, a bola na tua cabeça? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Daqui a pouco acontece. Ok. E vocês inventam os próprios sinais ou são sinais clássicos do vôlei? Tem uns que são meio padrões, mas às vezes a gente varia um pouco pra... Às vezes tem gente que conhece também. Às vezes tem cara que fica lá atrás vendo os nossos sinais e ficam passando pro adversário, então a gente tem que mudar um pouquinho as vezes. Ah, tem espião de sinais? Tem, tem tudo. Nossa! Porque o sinal é mais ou menos universal o que foi criado. Depois que o tempo alguns foram mudando, algumas marcações foram mudando, então muda um pouco. Mas geralmente é praticamente padrão no mundo inteiro. A gente... Eu tenho dois especialistas em sinais de vôlei aqui pra ilustrar melhor isso que a gente tá conversando. Pode entrar. Vocês podem ver, a gente joga muito vôlei também. A gente joga vôlei no time do Correio e também entregamos panfleto. Ok. Mas a gente veio... Vocês também foram obrigados a entregar panfleto de eleição? É. Tirar um extra. A gente veio aqui explicar um pouco da linguagem de sinais utilizada no vôlei, né? Que é uma comunicação não verbal entre os jogadores. Que não pode gritar, corta, que o outro sabe. Então a gente vai mostrar aqui alguns sinais e mostrar o que eles significam. Por exemplo, o Leo pode fazer o primeiro sinal. Esse sinal. Esse sinal significa bola positiva, certo? Bola positiva. Esse até fui eu que inventei. Ó, tá vendo só? É um dos criadores sinal. Porque o levantador marcava positivo assim, só que nunca me dava bola. E eu comecei a marcar assim pra ele. Entendeu? E agora funciona. E agora funciona. E o que que é bola positiva? É a bola bem em cima do levantador. Quando eu puxo a bola bem rápida em cima do levantador. E ele fazia essa geralmente pra dar a bola pra ele, que é logo atrás. E você que tem dedé, alguma vez viu ele fazendo assim e falou, ó, vai você. Não, né, a questão da raiva assim às vezes no jogo é quando ele não me dá bola mesmo. Mas acho que algumas vezes ele já levantou pra mim e eu não puxei. Dá bola pra ele, dá bola pra ele. Ele já bloqueia, ele já bloqueia, já sai que pô, deixa eu pegar um pouco. Você já inventou algum sinal? Não. Eu acho que eu tenho que fazer algum sinal pra ela te procurar quando eu tiver no meu momento de distração. Ô Danilo, inventei um sinal agora. Isso aí existe desde que o ser humano tem dedo, idiota. Não, mas isso é só pra te ofender mesmo. Ah, tem mais sinais. Tem mais. O Murilo vai demonstrar um outro sinal agora. Esse outro sinal que é assim, ó. O que é isso? Isso aí significa, tá vendo o pivô do outro time? Mó otário, passei a jeba na namorada dele. Certo? Verdade. Certo. Durante o jogo... Durante o jogo vocês fazem comentários do adversário através de sinais? Fofoquinha? Vocês fazem fofoquinha durante o jogo? Sim, mas não através de sinais. A gente fala mesmo alguma coisa, mas não por sinais. E passam a jeba também na namorada dos outros? Não, de maneira alguma. Ótimo, vamos lá. Acho que não tá a manhã da jeba dele. Não quer falar nada não, mas... Ele não precisa... Ele consegue passar da quadra a mulher em casa. Pai, o que mais? Bom, tem mais sinais, certo? Tem, tem. Tem sinais um pouco mais complexos que precisam ser feitos com mais de um jogador ao mesmo tempo. Exato. Vamos mostrar. Traz em dupla, a gente vai mostrar. Leo, começa. O que isso quer dizer? Isso aqui significa... Viu o último episódio do Game of Thrones? Foi Duca. Morreu outro maluco. E eu respondi com as mãos. Nossa, muito legal. Quero assistir. Grava pra mim num pendrive e me entrega amanhã. É isso? Não, não. O sinal do pendrive é diferente. O sinal do pendrive é esse aqui. Isso aqui? É... Ah, eu errei, eu errei. A gente sempre erra de ser um bravo. Eu errei. Bom, vamos entregar panfletos. Vamos lá. Ok. Vamos lá entregar panfletos. Olha, foi um prazer recebê-los aqui. Boa sorte pra vocês. Muito obrigado. Depois que ganhar o Ouro Olímpico, se ainda tiver um emprego na TV, faço questão de conversar com vocês novamente. Prazer, é um prazer. Muito obrigado. Vivi, o que que tem pra lá?